Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais hoje aqui do canal. Hoje, como vocês viram, eu vou mostrar tudo o que o Tygo usou no mês de março. Eu creio que o vídeo de hoje vai ficar até muito curtinho, porque o Tygo não usou muitas coisas. Se por acaso sair uma vozinha no fundo, é o Tygo, que entrou em reunião exatamente agora. Mas só que eu preciso gravar esse vídeo, então gente, me desculpa aí se sair umas vozinhas aí no fundo. Como sempre eu faço, eu vou iniciar pelas fraldas. E o Tygo, nesse mês de março, ele usou três pacotes de fraldas. A gente, de primeira, a gente comprou um pacotão da Creme, que vem em 52, e compramos uma personal, que a gente achou aqui num preço bom. Aí a pessoa, a gente botou pra ele ficar usando a noite, e a creme de dia. O Tygo costuma usar uma fralda por noite, então ela inseria por uns 20 dias. Porém, uma semana e meia, o Tygo resolveu fazer o número 2 só de noite. Tipo, a gente botava a fralda pra ele dormir, aí a gente ficava ali brincando um pouco, ele ia lá e fazia o número 2. Então, ela não durou ali uns 20 dias, ia ter durado em torno de 10, 15 dias, mais ou menos, ok? Então, a gente continuou usando a creme, tanto de dia quanto de noite. Quando ela começou a acabar, a gente foi lá e comprou o segundo pacote. Então, o Tygo usou aí dois pacotões da Creme, ela vem em 52 fraldas, e mais esse pacote da personal, que são 20 fraldas. Então, eu vou botar aí, o Tygo usou 124 fraldas durante o mês de março. Esse mês de abril aí, eu vou tentar botar o Tygo só pra usar a creme, porque aqui onde a gente mora, é um custo-benefício bom pra gente. E tá sendo tranquilo pro Tygo dormir. Então, a gente vai ver se esse mês de abril aí, se dá certo a gente ficar só usando ela, tá? Porque outras marcas, tipo, ganhei a pitadinha, a diferença aqui é 10, 20 reais. E a diferença de fraldas são 20 fraldas a mais que vem na creme. Então, por isso que a gente tá dando prioridade, pelo menos no momento, pra creme. Agora, vamos pro lenço umedecido, que eu fiquei chocada que o Tygo quase não usou lenço umedecido esse mês. A gente usou essas duas marcas aqui, ó, a Baby Pop e a Isababy Zoom. A gente começou o mês usando a Isababy, que eu queria testar pra ver se era bom, porque aqui todas as farmácias têm essa linha Zoom. Porém, eu fiquei com medo da gente acabar finalizando e eu não consegui trazer a resenha pra vocês. Então, eu dei uma guardadinha e abri esse aqui. Esse pacote aqui, ele vem em 120 unidades. A gente vai ter usado ali em torno de uns 40, porque ele já tá um pouquinho já marguinho. A gente vai ter usado ali em torno de uns 40. E esse da Isababy, ele vem em 50. A gente vai ter usado ali uns 30, ou um pouquinho mais do que isso. E eu fiquei boba. Eu achei que o Tygo teria usado muito mais, por conta desses cocôs que ele tem feito. Vou dar assim, de madrugada, né? Porque é mais ou menos lá pra meia-noite e uma hora da manhã. E quando ele tem feito cocô ali, meio-dia, uma hora, eu já pego ele e já dou o banho. Porque é o horário, mais ou menos, que eu costumo dar banho nele. Então, pode ser por isso que dá uma economizada, né? Agora vamos para as pomadas. As pomadas que a gente usou no mês de março foram essas daqui. Porém, ó, finalizamos uma ceia da natureza. Mas já abriu outras. Outra quer dizer que ela já está assim porque o Tygo, esses dias, ele resolveu abrir isso aqui. Ele aprendeu que se ele apertar, sai a pomada. E ele fez uma bagunça brincando com a pomada. E eu também logo aproveitei e já botei a Huxp também pra rolo. Porque ela já está quase finalizando pra não ficar aí guardada, rolando. E o Tygo, nesse mês, ele ficou assado com alergia, eu não sei. E a gente usou a Nistatina. A gente tem usado no momento essa daqui. E também a Desitin. Né? Porque é uma pomada cara. E pra mim, o custo-benefício, a ceia da natureza é melhor. Mas a gente usou ela aí por conta da assadura do Tygo pra dar uma hidratada melhor ali na pele. Então foi essas pomadas que a gente usou. E pro mês agora de abril, a gente tem essas quatro aí pra usar. O shampoo e condicionador continuam sendo o mesmo. Ó, o shampoo já passou da metade. O condicionador que não dá pra ver muito bem. Mas, com certeza, ele passou da metade. E eu tava vendo aqui que ele vai vencer esse mês. Então, em abril... Em abril, ó. Em maio, vocês vão ver coisinha nova pra cabelo do Tygo. Sabonete. O Tygo continuou usando o mesmo. Ele e o hidratante. Porém, o sabonete acabou. Então, próximo mês vocês vão ver esse sabonete diferente. A gente testando o sabonete diferente. Mas o hidratante deve tá por aqui até assim. Um pouquinho acima da metade. Não dá pra ver nem pela luz. E fora que a embalagem é um pouquinho pesadinha. Então, parece que tem bastante aqui ainda. O perfume do Tygo continua sendo o mesmo. Porém, a mesma coisa do shampoo e condicionador. Vence esse mês. O Tygo ganhou dois perfumes. Que foi esse aqui e o outro. O outro eu já joguei fora. Porque ele venceu em fevereiro. E o Tygo quase não usa perfume. Porque eu tenho alergia a cheiros assim muito fortes. Às vezes até passa o perfume dele. E se eu passar um pouquinho a mais. Acaba comigo. E o Tygo tem tendência a ter alergia. Então, a gente dá uma maneirada ali. Passa bem pouquinho. Por isso que dura muito. E o creme de penteado Tygo continua sendo o mesmo. Que eu já falei pra vocês. Isso aqui vai durar bastante tempo. Tygo quase não tem cabelo. Não dá mais que a gente cortou, né? E a gente passa bem pouquinho. E o referente ainda também continua sendo o mesmo. Mas já está finalizando. Então, a gente foi isso. O Tygo usou esse mês. Como vocês viram, não foram muitas coisas. Conseguiu finalizar aí bastante. Não soubeu fralda pro próximo mês. E o que ele usou mais foi fralda, né? Mas eu fiquei ali um pouquinho chocada. Que eu achei que ele tinha usado muito mais lenço umedecido. Mas é isso, gente. O próximo mês aí vocês viram que vai aparecer coisa nova aqui pelo canal, né? Que a gente conseguiu finalmente finalizar algumas coisas. E é isso, gente. Até a próxima vídeo. Tchau.